Vou começar aqui Beleza pessoal Vamos aqui fazer fendinhas Para tentar pegar o smith Não sei se vai dar não Ainda falta duas esmagadoras A do robô É um pesadelo fazer isso O problema vai ser o chefe O chefe que é o difícil Tem a do Cachorrena O mole dá para você fazer o mole E ganhar dela Ficar presa na nave E coisar Do robô fala que Você fica com coinga no canto Suba o computador Na hora que os caras só se chave em coisar Você põe e se mata E é isso né Ah tá Só até para eu ver o resto do trabalho Ah tipo O problema não é O problema é Eu não vou passar nada Minha coisa sem é para ninguém não Para ninguém não Ainda mais para quem não conhece 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 Tá chegando Ah grande merda Chegando E aí Estamos botando os desafios Uma merda Eu não consegui chegar aqui ainda Já era para ter passado aqui Por que eu não consegui chegar Porque o bagulho tá uma merda É que eu nem fiz aqui velho Nem joguei PVP Eu tô nem aí com PVP Tá merda Os caras colocam As missões Nada a ver Pra fazer velho Ah é O multivete tá ficando Começando a ficar insuportável Por causa disso As missões nada a ver Que eles estão colocando Olha o tanto de missão Que tá acumulada aqui Que eu não jogo PVP Olha Acumulou umas 3 Nossa senhora Ai 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 Eu ia fazer hoje Eu tenho que fazer depois Depois eu faço velho Pelo smith aqui Não mano 7.000 com ataque de avanço Causes danos com Ataques normais Com assassinos Vou usar roupa de matrix Tá legal Agora colocar outra de matrix E as que dão 600 velho Só que pro jurista velho Ai mano Mas eu só tenho problema Mano Mano Sério mano Ah mano Não é moral velho Vai se foder velho Tipo Na hora da aventura E não tem nada pra coisa Ali Qual que eu vou com pro jurista velho Não E o mais engraçado Que na fenda Na fenda Não tem como fazer velho Se fosse na galinha Se eu tivesse da galinha Se eu tivesse da galinha Se eu coisava Não tem como fazer Mas o único pro jurista Que tem É o Embron james Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho A roupa do matrix Eu não quero pegar Ele é um dos piores pro jurista Que tem Ah vou ficar gastando dia Pra fazer uma missão Pegar uma skinzinha Não Vai se ferrar velho Eu nem sei se eu vou jogar esse jogo Lá Eu vou focar no Agente Smith No resto se der Pega Se ele desce a arma A roupa do Mora Coisa lá Nesse negócio Não colocar Salsicha também não tem Né Só tem pra comprar Pra pagar 500 greener Vou pagar 500 greener Pra poder fazer sair Nem ferrando Tá sério mano Tô fazendo essa fenda E não vem Ai cara Vem essa fenda aqui Que eu não tô jogando Ai cara Essas fendas são gigantes Também Isso que é o foda Vem ver Que tamanho dessa fenda Vem Ai Nossa Tá dando caixa azul Vem Nossa mano Sério velho Mano Ah mano Vai falar que eles mexeram nisso aqui Eles estavam dando Esmagador tava dando caixa roxa Agora eles tão dando caixa azul Azul, velho Olha, roxa só em algumas Ah, mano, vai se fuder na moral, velho Caralho, vai pra puta que pariu, velho Olha, mano, olha, azul, azul Caralho, velho, pô, vai se fuder Na moral, velho, olha isso, velho Ah, mano, na moral É, falei, a Warner é uma desgramada, velho Você não pode comprar empresa nenhuma, velho Só acordou pra dificultar mesmo Esse filho da puta, velho Nossa, na moral, que nojo Tá falando música, não? Vou botar com defeito, Iola Ah, aqui tá dando roxa, né? Então é bom só fazer essas aqui Aqui também tá dando roxa, mas tem que fazer o do Jason aqui O que é que tem que fazer de missão, né? Não, não, não sei, mano Aqui as minhas das missão Tem que fazer pegar as caixas É de PVP, velho Tem PVE aqui, velho Ataque de avanço, moleque não humano Ataque de avanço, moleque não humano Ataque de avanço, moleque não humano Caramba Caramba e nenhuma roupa de personagem humano de criar fazer essa a gente não dá para fazer porque tem que ser na gente até de avelma mas a velma tem ligado aí que eu também tenho ideia é a velma tem a roupa dela e aí a música e tocando música não tá tocando música nenhuma você que tá de um defeito joelho eu tô não tá tocando música eu botei o o de o coisa lá e eu parei o que for preciso para proteger a humanidade oi 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 e aí e aí 7 7 8 9 9 10 11 11 10 11 11 12 12 12 12 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 Eu estacionei aquele jato, é meio difícil. Ai mano, vai ser foda velho, vai com assassino agora, põe esse do Matrix velho, só tem um, no Matrix não dá pra jogar com nenhum boneco do Matrix, no mapa do Matrix velho. Tem que jogar 6, 6, 6 com 6 boneco humano. Tem um assassino só, é. Não liberar né, pelo menos, a menina cabeça de tubarão. Tô com a lava do Bernaloga. Tô com a lava do Bernaloga. Tô com 4 e 8, não progredi nada, eu tenho que jogar as fenda lá né. Mas pô, aqui o outro laço ainda é azul, que dá velho, mano, dá um desânimo velho. Tem que te matar pra pegar bagulho azul velho. Tem, tem que te matar pra pegar uma loucura azul velho. Atacar! Se livra, Des! Des! O que é isso? 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 e aí e aí e aí e aí e aí e eu faço metade metade da das fenda falta duas duas são os esmagadores e a dvd não tem esmagadores já seja pelo mistério aí velho e aí e aí e na hora de brincar um pouco disse disfarçar sim e o botão de atingir uma vez O vane tem que ser atingido 5 vezes Ai cai por uma vez Um ataque de avanço Fez ataque de avanço Pra trocar aquele avanço Enquanto ai tem que fazer mais um safalanche Poxa, caramba, foi doido fantasma que vai atingir Poxa, caramba, foi doido fantasma que vai atingir Poxa, foi por uns 3 ou 4, não posso ir foda-se Ai sai tu, vagabundo Ai meu, que pariu acho que eu consegui as estrelas, quanto mais estrelas pegar melhor né quando perguntaram o que aconteceu aqui, diga que o morte se lembra eu não preciso mais jogar com elas, aí eu faço de 600, pior que 600, vai faltar 400 né que vai ganhar alguma coisa interessante, eu conto pvp para fazer né, pra ver que eu vou jogar de tank também, o girista, vou jogar com banana lá, eu jogo salsicha para fazer umas missão aqui, vai ter que girar 6 né e aqui é aquelas missão que você tem que jogar com uma roupa específica, com um boneco específico vou jogar no banho já, eu volto aí rapidinho ai, estou aqui no banho de novo, a água está fazendo efeito está dormindo está listo está listo Amém. 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 Um melão de reais. Vai voltar ao chão do melão. Um pilão de reais. Faça com que eu. Encontrar a sete seus oponentes. Esse é o pessoal do Grams. É Moicano. Dá para ter você. Mas. Tentar fazer a missão nem deu certo ainda. Ai caramba. Que joga esse boneco aqui. Tem de alguém. Não fazer tipo 10 bonecos. Vem para calibrar esse doente. Você vai ver. Tem que atingir 15 pantalha nele né. Sem dinheiro. Preparam-se. Mano eu nem comecei a fazer as missão ainda. Tô. 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 2 3 Oh carai foi vai tomar no cu na mola acho que foi uns 5 no dele né ai caramba e aí e aí e aí e aí 8 9 8 9 foi uns 9 né E aí Nove Nove E aí E aí E aí E aí E aí Eu mais dois Mais um Acho que Esse bicho é muito perigoso Ah, esse bicho parece que tem que ter Buffado ele, não tá tão ruim não mais quatro eu consigo Essa aqui é o que eu preciso fazer 5 alvos, 9 alvos e 5 moedas Que boneco que é bom de voar, o gigante já seria bom de voar O moedas é horrível O batman é bom também de voar, acho que o Rick também é bom de voar Moro que é meio cocô É pra estar bem mais nível do gigante já seria o meu main na beta né Mas eu falo ele pra caralho, ótimo mesmo, acho que isso aí fica melhor pra pegar É 9, tem que destruir 9 alvos e pegar 5 moedas, esse é o objetivo Que aí a gente pegando 9 a gente faz o outro também né Mas tem que ver o tipo do que é Eu vou upar pra caramba talvez o verde Vai ir pro 7, o 7 aí vai começar o outro que é tenso Por sorte eu tenho um plano pronto De plano de voar A ver não tem que ser eu acho que acho que o gigante de aço talvez vai ser melhor esse de subir é foda tá na sua hora de dormir aí não dá com batman não aprendeu a missão esse é um moleque que sobe bem o gigante de aço é o único moleque que sobe porque é lento esse de subir é difícil véi mesmo o polingar também é bom nesse aqui esquecido é o 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 pode crer que são as garras do capitalismo falando mais forte o 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